Numa distribuição Ocean Pictures, Viva Jungle, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. I know it's hard cause my best day, your girl is going away, and what is love? I, sometimes, you'd better lie, a man like you must keep his pain, inside, inside. I know it's hard to be alone, the day you'll miss someone, someone who's gone, smile, each time you'd better smile, so you'll get lost and wander, alone. Hello, 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 hello. I, sometimes, you know, I have a pleasure to thank you for the results of the election. A good result for the freedom, democracy and all the people. I would like to say that I would like to say that my people have chosen my candidate, the person I would like to represent them in the State Assembly. Agora, senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas para David Barry. Obrigado, 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 pessoal. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não concorda com o senador Logan, não é, Jim? Não, eu não concordo. O senhor já deve saber tudo o que eu penso. O senhor é ambicioso. O senhor é cruel e inescrupuloso. Só está na política para ganhar dinheiro. Eu odeio pessoas que agem desse jeito. Acho que estaríamos melhor sem o senhor. Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Está bem. Só nós dois. Só nós dois. Ouviram? Também, porque o senhor tem na mesa do trabalho. Não esquece da eerculo, mas fazer novamente, cabelo. Esqueça, David. O senador está esperando. Não o irrite. Ele é impaciente. Não seria melhor adiar isso para depois da festa? Não seria melhor adiar isso para depois da festa? O senador está esperando. Não o irrite. Ele é impaciente. O que acha, Jane? É melhor ficar fora disso, garoto. Vê que isso não tem jeito. Desculpe, eu estava nervoso. E sem paciência. Se não aprender a relaxar, o seu novo trabalho vai acabar com você. Ficará a sete palmas. Estou mesmo cansado. Preciso descansar. Abandone esse estilo de vida. Seria bom se você arrumasse uma esposa, filhos, um bom rancho. Esperar pelo julgamento final. Não, Django. Não, não. Isso não é para mim. Eu sou muito ambicioso. É o mesmo que ter sempre uma chama dentro da minha cabeça. Faço tudo para ter sucesso. É, faço tudo mesmo. Venha comigo, Jack. Eu preciso de alguém como você. Eu prometo que em alguns anos teremos tanto dinheiro e tanta influência que não precisaremos de mais nada. Não vêm para a festa? Não. Eu preciso partir cedo amanhã. É mesmo? O trabalho de sempre? É maior do que o normal. Trata-se de todo o ouro do banco. Eu vou tirá-lo do depósito da sede. Onde? Em Atlanta. Minha esposa vai comigo. Ótimo. Gostaria de ir para conhecer pessoas e me divertir um pouco. Conheci uma dançarina francesa em Atlanta. Um pedaço de mau caminho. Bom dia, querido. Oi, bom dia. Já acordou? Já é tarde? Claro que não. Não seja boba. As estrelas ainda brilham e ainda demoram para o sol nascer. Chegamos ao lado. Não tem mais água em um raio de 30 quilômetros. Você pode ir se embelezar. Eu vou dar água para os cavalos. Tudo bem? Estou bem, querido. Até mais. Ei! Conserta. Aqui. Põe um aqui, outro ali. Muito bem. Vamos embora. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Há cinco anos é sempre a mesma história. Alguém rouba e não conseguimos impedi-lo. Pegaram o primeiro ladrão de galinha e jogaram ele na cadeia. Eles o condenaram pelo roubo de ouro e você foi o responsável pelo enforcamento dele. Pelo jeito você deve estar acostumado a enforcar os pobres. Eu quero um pouco, eu quero um pouco. Já bebeu muita água? Não pode. Diga ao xerife para adiar a execução. Eu tenho mais duas outras para fazer em outra cidade. Tudo bem, como quiser. Quando sai o próximo carregamento? Acho melhor largar essa bebida, amigo. É CIDADE NO BRASIL É CIDADE NO BRASIL É apenas CIDADE NO BRASIL É CIDADE NO BRASIL Não é amiguinho? Que horrível! O que é isso? Cuidado, hein? Você pode se envenenar. Assente meu conselho, amigo, beba álcool. Você tem razão, Horácio. Sempre tem razão. Não, não, não. É melhor não beber. Você tem que trabalhar amanhã, Django. Eu aviso quando mandarem o próximo carregamento de ouro. Ok? Sim. Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Jonathan Abbott, tem algo a dizer antes da execução? Sou inocente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 É, tem esse efeito sobre todos. Ficam com muita fome. Isso é tudo. Agora vá a 25 quilômetros ao norte até o Rio Grande do Sul. Lá existe uma vila deserta. Vai encontrar alguns amigos. Mas e minha esposa? E meus filhos? Vamos esperar por você. E depois, o que acontece? Agora está perguntando demais. Yankee. Foi o que eu ganhei para te enforcar. Você pode precisar de dinheiro. Fique com isso. Vão te enforcar de novo se voltar. E da próxima vez, talvez eu não tenha esse prazer. Olha, se fugir, vai ser um fantasma para sempre. Se eu fosse você, eu iria para a vila em Mendes. Vão. Oi, xerife. Bom, já passava da hora de você chegar. Eu estava em outro serviço. Aham. Se eu fosse você, seria rápido. Ele está mais morto do que vivo. E se não for rápido, você perde o pagamento. O que é? O que está fazendo aqui? Eu sou inocente. Eu estou dizendo... Se ama a vida, fique quieto. Tire seu casaco. Levanta. O que vai fazer? Vista isso. Ele tem um gancho. Vamos. Amarre. E se virem o gancho? Não dá para ver. O capuz desce até o ombro. Eu quero que você finja estar morto até eu ir tirá-lo de lá. Xerife, estamos prontos. Seria uma ótima ideia se começasse a gritar. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Não pode fazer isso. Eu não quero morrer. Eu não fiz nada. Eu não quero morrer. Anime-se. Não, não, não podem. Seus assassinos, não podem enforcar ele. Deixem ele em paz. Deixem ele em paz. Ele é inocente. Garcia, diga que é inocente. Garcia. Garcia. Socorro. Façam alguma coisa? Diga a eles. Por que não fala? Por que não diz a verdade? Ele não fez nada. Ele é inocente. Ele é inocente. Não podem enforcar ele. Solta. Solta ele. Assassinos. Deixem ele em paz. Ele é inocente. Ele é inocente. O Carrasco tem que trabalhar em paz, xerife. Precisa ter paz para fazer o trabalho. Essa cena ruim é péssima para a reputação da cidade. Leve-a. Abre. Não, abre. 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 A CIDADE NO BRASIL O Garcia te ensina. Aquele é o Garcia. Eu ajudo. Ei, Django, por que não trouxe o uísque para a gente? Seria bom beber alguma coisa. Estou precisando. Precisa, é? Bom, acho que posso esperar. Eu estou cansado. Estou aqui há pelo menos um mês. Lucas, você ainda não disse por que está nos mantendo aqui ou por que nos salvou? Preciso de vocês. Tenho contas a acertar. Lucas. Isso mesmo. Hombres! Venham aqui. O gringo tem algo interessante a dizer. Lucas é poderoso. Seus homens são todos bandidos. Assassinos que ele tirou da cadeia. Eles aterrorizam toda a região. Nada é capaz de pedi-los e terem o que querem. É bom ter cuidado. Está com medo? Não. Mas... O que é que nós vamos ganhar em troca? Por enquanto, a sua vida. Depois, se continuar vivo... pode voltar para casa e se livrar da pena. Você tem um plano? Todas as testemunhas são culpadas. Queriam que morressem. Vocês têm que achá-las. E achar uma por uma. Elas precisam saber que a hora da penitência chegou. Eu estava doente em casa. E aquele covarde Will Kirby disse que me viu sair. Foi assim que me condenaram. Ele me traiu. Só para botar as mãos nas minhas terras. Ele vai pagar. Ele vai pagar por isso. Pode apostar. Claro que sim, Jonathan. Agora se acalme. Então, o que nós devemos fazer? Vocês são mortos. Apenas fantasmas. Vão para a casa deles. E mostrem a cara. Eu acho que vão se divertir bastante. Aproveitem. Eles vão morrer de medo, mas sem mortes. Por que não? Vocês são inocentes condenados ilegalmente. Não assassinos. Eu não gostei. Qual o problema em matar alguém? Pedro, José, vamos. Para onde vão? Não se preocupe, Diego. Não vamos estragar o seu plano. Sabemos ficar em silêncio, é claro. Tarde demais. Deviam ter pensado em ir embora antes. Eu aconselho vocês a ficarem aqui. É mesmo? Até quando? Eu não sei. Eu já te disse. Vamos sair daqui agora. Esperem aí. Vá! Obrigado, por salvar a minha vida. Vão por trás e abram o portão. Volker. Sou eu, Volker. Volker. Lembra de mim? Quem é você? Por que você fez isso? Abort. Lembra? Lucas que pagou para me mandar para a porca. Agora você vai me pagar. Mentiroso. Bata o Lucas. E diga que Jonathan Abbott voltou dos mortos. O que é isso? Quem está aí? O que é, Wallace? Lembra-se de mim? Estou de volta para te castigar. Você me mandou para a morte. Agora estou de volta. Sou eu. O homem que você enforcou, seu caiguribundo. Ei, Dan. Então, achou que ia ficar impune? Traí um amigo por dinheiro. Lembra de mim? Eu sou Jonathan. O fantasma de Jonathan. Ei, amigo. Saia. Sou eu. Wallace, saia. Quero que ele vai ter. Me diz um. Chate. Eita. Ok. Arra�. Eita. Pintura. Hoje a兄. Eita. Eita. Ilha. Quem é que fez isso com vocês? Fomos agredidos ontem à noite. Os outros também. Fomos atacados e açoitados. Depois disso, queimaram as casas. Quem fez isso? Então, qual é o problema? Foi Jonathan Abbott. Vocês são loucos. Não poderia ser o Abbott. Mas foi ele, eu juro. E ele não foi o único. Eu vi Pat Mahoney e Andy. Ele viu Carter. Não foi Andy? Idiotas. Bando de idiotas. Agora eles são cadáveres. Cada um deles está enterrado a sete palmos. Não, Lucas. Eu vi Jonathan Abbott com meus próprios olhos. E ele não era um cadáver. Patrão, preciso falar algo. Venham mais tarde e tragam suas famílias com vocês. Tenho um uísque especial para todos. É só tomar algumas doses e em alguns minutos vocês começarão a ver mortos. O que foi? Amanhã de manhã o ouro vai partir de Las Cruzes. Será levado ao Banco de Santa Fé. Eu não sei por onde. É quase certeza que irão pela estrada da serra. Se não tiverem problemas para atravessar o rio, depois de amanhã eles estarão aparecendo pelo caminho de vocês. Aí verão eles. É a primeira vez que pegam a serra, não é? Sim, e pode ser a última. Não me deu trabalho de ter que te ligar. Se tudo for planejado, vão precisar de você em cinco dias. Dessa vez o julgamento será mais rápido. Já sabem quem é o culpado. O nome dele é Sam Cufford. Tentou matar a esposa duas vezes. Ele está preso fora da cidade e será julgado assim que o ouro for roubado. Pobre Sam. Ele só tentou defender sua honra e será enforcado como um bandido. Traído e passado para trás. Tchau, rapazes. Tchau, Horácio. Até mais, hein? Garcia, eu tenho algo muito importante para dizer. O quê? Eu esqueci o que era. Ah, Garcia, agora eu lembrei. Amanhã vou enforcar a sua esposa. É a vida. Por que não me avisou? Achei que precisava de uma folga. E eu vou te dizer mais, você não está descansando muito. Está trabalhando demais, Django. Por que o Belezinho não faz o serviço? Ele não tem o seu toque, mas cobra mais barato. O xerife vai gostar. Por que condenaram Mercedes? Porque eu disse a todos que ela era sua cúmplice. E então? Ela foi julgada, condenada e sentenciada. Bom, agora eu preciso ir embora. Horácio, não chame o velho Bill. Eu decidi enforcar Mercedes. É uma execução, é uma execução. Não importa quem faz, Django. Não faz a menor diferença para quem está amarrado. Até amanhã. Vamos lá. Amanhã o ouro vai de Las Cruces para Santa Fé. Vai passar pela serra depois de amanhã e eu acho que vai sofrer uma emboscada na passagem. Por que? Pela gangue de Lucas. Até agora nós brincamos de gato e rato com ele. Mas chegou a hora de acertarmos as contas. Com isso? Ainda não. Estaremos esperando por ele na serra. Vamos atacar e, quando eles tentarem pegar o ouro, tentem não matá-los. Nós temos que levá-los até o governador e fazê-los confessar tudo. Você não vem com a gente? Encontro vocês na serra. Ei, que ideia é essa? Você vai fugir de nós? Ele fez isso por mim. Vão enforcar minha esposa amanhã. Ele vai ajudá-la. Sinto muito por você e sua esposa. Mas tenho uma coisa mais importante para fazer. Você está falando sério? Estou, sim. Vocês querem limpar seus nomes? Continuem. Vamos fazer eles confessarem o Lucas e seus homens. Voltaremos para nossas casas e diremos... Seus homens voltaram para vocês. O que farão? Depois falaremos com o juiz e diremos que não somos da gangue do Lucas. Pode ser que ele acredite ou pode ser que não. Entenderam? Ele tem que acreditar. Essa é a verdade. Vamos supor que sim. E daí? Depois voltamos para casa. Para nossos lares. Para desgraça. Para continuarmos plantando, maltratando nossas costas para conseguir comida. Até que outro Lucas apareça para nos levar às terras. Onde quer chegar? Eu estava pensando. Tem um carregamento de ouro que deve pertencer a nós. Você está louco? Fazemos a emboscada antes da serra. Vamos ao encontro deles. Antes de Lucas. Será uma grande surpresa. Mas que bando de idiotas. Deveriam ter sido enforcados. Teria sido melhor para todos. Eu vou embora. Wallace. Não pode ir agora. Não devia ter feito isso, seu índio nojento. Desculpa. Mais alguém? Vamos. Desculpa. Xerife? Ah, você está aí. Ei, Jack. Jack. Ah, é você. Olá. Bom, desta vez é uma mulher jovem. Então não fique muito tempo olhando ou ela vai tentar te seduzir, sabe? As mulheres são assim. Não se lembram de um homem. Ah, ah. 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 Ah, ah. 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 Ah, ah na. Ah, ah. 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 Vista isso. Não! Rápido, por baixo da blusa. Isso vai impedir que você seja enforcada. Vamos. Se não parar de usar essas palavras, vou lavar a sua boca com sabão. Ei, você não é Pat O'Connor, o cara que foi enforcado? Sou. Você parece mal, rapaz. Você está muito ferido. Onde está o Django? Django? O que quer com Django? Acho que precisa de um médico. Olha, não quero preocupar o rapaz, mas você está péssimo. Por favor, chame ele. Eu estou falando sério. Estou vendo que é sério. Isso não é um arranhão. Escuta, um pouco de uísque vai lhe fazer bem. Se não ajudar, reze. Dizem que ajuda, às vezes. É Pat O'Connor, o fantasma de Pat O'Connor. Cala essa boca e me ajuda a tirá-lo daqui. Vem. Eu tinha certeza que eles viriam por aqui. Eu tinha certeza que eles viriam por aqui. Eu tinha certeza que eles viriam por aqui. Quando vamos atacá-los? Antes de chegarem na passagem. Vamos. Eu tinha certeza que eles viriam por aqui. Eu tinha certeza que eles viriam por aqui. Os rapazes. Eu não esperava eles tão cedo. Por que eles não param de atirar? E se eles forem bandidos de verdade? E aí, eles são de verdade. E aí, eles são de verdade. E aí, por que eles não param de atirar? E aí, eles são de verdade. E aí, eles são de verdade. Vamos, temos que ir. Vamos dividir isso. Não, precisamos atravessar a fronteira. Está bem. Isso vai marcar sua sepultura. Agora pode ir. Encontre um esconderijo. Eu espero que, em alguns dias, você e seu marido estejam juntos novamente e vivos. Adeus. E obrigada, Django. Corra. Vai, vai. Corra. Como vai, Carrasco? E aí, ele sempre vai levar. Tá bom, Zé Cega. Tá bom, Zé Cega. Tá bom, Zé Cega. Tá bom, Zé Cega. Onde está o ouro? Você é mesmo muito esperto. Fingiu ter enforcado todas as pessoas. Tiro o chapéu para você. Gosto de pessoas que sabem pensar. Porque normalmente elas... têm o bom senso de não se meterem onde podem ser mortas. Seja razoável e jogue suas cartas direito. Se você fizer isso, eu posso até te dar um emprego. Escuta, foi o Garcia. Ele convenceu os outros a obedecê-lo para pegar o ouro primeiro. Wallace e eu não concordamos. Ele matou Wallace, mas eu fugi. Sinto muito. Você não sabe de nada. Não. Aposto que está com o Garcia. Desgraçado. Desgraçado. Já chega. Eu quero que vocês dois fiquem aqui. Assim que ele acordar, mandei alguém me avisar. Vamos. É o Lucas, é ele, vamos. Boa noite, David. Você está ficando velho, Lucas. Foi um acidente inevitável, David. Eu pago para que os evite. Todos eles. Acho que você não deveria falar assim comigo. Eu trabalho com você desde que começou. Acidentes acontecem. Durante cinco anos, você controla seus nervos. Agora não mais. Talvez isso seja cansado. Talvez. Eu avisei que aquele ouro era importante para mim. Não se pode convencer o governador com desculpas e promessas em vão. Sabe disso. Não escolha uma hora boa para ficar cansado. Deixe que eu me preocupe com isso. Vou descobrir para onde foram. Eu acho que não conseguem sair do país. As tropas federais estão na fronteira. Podem tentar vender o ouro para se livrarem. Nesse caso, o comprador certamente entrará em contato comigo. E se forem para outro estado? Nós temos um trunfo. O homem que organizou tudo é o mesmo que causou o problema. Nós o soltaremos e ele nos levará ao esconderijo. Quem é ele? O carrasco local. Atende pelo nome de Django. Quem é ele? Django, seu idiota. Está mesmo cansado. Deve ter perdido a memória. Você tem o dado? Tenho. Aqui. Aqui então, o gas. Aqui. 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 E assim ficou pronto. É, Django, sou eu. Você está surpreso? Há cinco anos eu aconselhei você a se juntar comigo. Prometi a você honra e dinheiro, lembra? Mas não quis me ouvir. E errou. Seu assassino imundo. A mesma arrogância. O mesmo estúpido ingênuo Django. Cinco anos. Cinco anos e você não mudou nada. Aposto que ainda sonha com aquela casinha no interior e com aquela bela garota que cuidava de você. Você disse... esperar alegremente o dia do juízo final. Não foi isso? Só sobrou uma coisa dentro de mim. Ódio. É, até ódio tem um preço. Se me ajudar a recuperar o ouro, um quarto será seu. A vida da minha esposa valia muito mais do que isso. Foi só um acidente. Ela era uma mulher. Por que se preocupar? Existem muitas iguais a ela. Deixa ele, Lucas. Já apanhou o bastante. Ele é muito teimoso. Eu sei. Mas não custa tentar dobrá-lo. Se ele não cooperar em algumas horas, eu dou um fim nisso com uma... com uma pistola. Afinal, ele era um amigo. Oh, não. Ah, para. Ah, para. Oh, Johnny. Oh, por favor. Você está me machucando. Não faz isso. Eu não consigo nem respirar. Oh, Johnny. Por que está rindo? O que aconteceu? Ah, querido, você é tão grande, tão forte. Não precisarão disso. Podemos usá-las. Venha. Rápido. Calma, calma. Eu já estou aqui. Vamos. Venha comigo. Venha. Acorde, Django. Estamos aqui. Traga água. Django. Django. Acorde. Django. Ah, fizeram um purê com a sua cara. Vamos de pé. Vamos. Vamos. Vem. Vem comigo. Vem. Isso. Assim que se faz. Isso. Isso. Vai se sentir melhor depois disso. Onde estão Lucas e os outros? Será um milagre se escapar, Django. Não procure mais problema. Diga onde estão. No bar. Preciso de dinamite. Eu sei que meu marido traiu você. Por que ele fez isso? Não sei. Onde está o Garcia? Eu não sei onde ele está. Se é verdade tudo o que dizem, eu vou obrigá-lo a vir até você para te compensar. Alguém está vindo. Alvarez, Alvarez. Tirem todos daqui. Temos trabalho a fazer. Muito bem. Todos para fora. Tirem todos daqui. Tirem todos daqui. Tirem todos daqui. Como posso usar você e sua gangue nesse território se não sabe fazer direito? Só uma pessoa será responsável pelas ações dos homens. Ninguém deverá tomar iniciativas sem me informar. Não quero mais ações estúpidas. Preciso de uma tocha e doze rifles. O dinamite já foi difícil. Agora, onde vou arranjar doze rifles? Você mudou de ideia? Achei que ia explodir. Tem alguém lá dentro que é muito mais interessante vivo. Vamos ver se a gente está com vontade de falar agora. Vá antes que descubram que eu desapareci. Espero por você do outro lado do bar. Me diga, Lucas... Se descobrirmos que isso foi um truque... para evitar que chegássemos onde queríamos... o que você faria? Tá bom, já chega. Preste atenção no que diz. Fui eu que te ajudei a começar, David. Sem mim, você não seria nada. Então eu não quero mais ouvir esse papo... depois de ter feito tanto por você. Espere aqui. O carrasco não quer falar. Vamos ter que achar uma forma de trazer de volta o ouro. Eu tive que roubar a loja. Eu vou acabar na cadeia. Você viu a escada do lado do bar? Eu quero que você suba nela. Quando ouvir tiros do outro lado... comece a atirar também. Você não vai acertar ninguém, mas isso não importa. Apenas faça bagulho. Como eu não vou acertar ninguém? Ficou louco? Escuta aqui. Afinal de contas, quem ganhou o segundo lugar... no concurso de arco ano passado? Foi o terceiro, não o segundo. Mas, mesmo assim, fica escondido. Eu não vou acertar ninguém. Eu não vou acertar ninguém. Não, eu vou acertar ninguém. Eu vou acertar ninguém. Veja o outro lado da cidade. O Django fugiu. Ele matou os dois que estavam de guarda. Bill está checando o outro lado da cidade. Seus imbecis! Deve ser ele. Rápido, reúnam os homens. Vamos todos lá para fora, Sam, Bundy. Venham comigo. Voltem! Covartes! Vão sair comigo agora. Vão andando e vou atirar em quem não for comigo. Entenderam? Vai! Veja! Ah! O que é que você está fazendo? Lembra-se de cinco anos atrás? O carregamento de ouro de uma mina? Uma carroça? Um homem? Uma mulher? Ela era minha esposa. Você matou ela. Muito bem. Saia, Lucas. Saia enquanto há tempo. Para fora! Me ajuda! Me ajuda! Saia! Saia! Socorro! Me ajuda! 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 Por quê? Quero pegar minha família. Também quero atravessar o rio, mas não sozinho. Nós também temos mulher e filhos. Mas teremos que pensar neles depois. Eu já me decidi sobre isso. E quanto ao ouro? O que vamos fazer? Fico com a minha parte. E qual é a sua parte? O que eu conseguia? O que eu conseguia? O que é? O que é? Adiós! Que lindo! Muito bem, vamos. Fiquem em fila. Fiquem em fila. Fiquem em fila. Entre. Com licença. Uma pessoa quer falar com o senhor. Não quero ser importunado. Olá, chefe. Onde estão seus homens? Em Farmer City. Diga para subirem à Serra para Alto Conte. Agora. Mas Lucas está lá. Estava lá. Ele cometeu um erro. Quem foi? Um carrasco local chamado Django. Ele que quer? Sim. Mas... Vivo. Só ele sabe onde está uma certa quantia de ouro. Onde está? Ele está aqui. Ele tem o ouro. Ele está escondido. Onde? Você vai... matá-lo? Não. É que depois o que... O que é que vai ser de nós? A única coisa que quero é que ele devolva o que roubou. Salve meu marido. Você já salvou nossas vidas antes. Eu não sei por quê. Agora eu te imploro. Deixe o Garcia voltar para casa. Para viver como antes. Não depende de mim. Ele está na minha casa. Um chalé na Serra, quilômetros daqui. É difícil chegar. Você vem comigo? Não. Você vai me seguir. Espere um pouco. Dedo está na mesma forma. Cuidado. Esqueciando. É, adorando. É, adorando. É, adorando. É que estou dizendo. É. É, ainda. É, ainda. Vamos lá. Você é o Django, não é? Vamos lá. Vamos lá. Não tente nada. Me devolve sua arma. E rápido. Vamos, rápido! Pegue suas coisas e vamos embora. Vá embora, Garcia. Pare. Não mate, Django. Você prometeu. Está tudo aí? Perdoa ele. Ele matou Wallace. Wallace e muitos homens. Você sabe por que matei eles. A vida inteira fui pobre e faminto. E a minha esposa também. Não podíamos continuar vivendo assim. Eu não sou o juiz ou o xerife. Só sei que traiu a minha confiança. Eu devia a minha vida a você. E uma vez salvei a sua. A dívida já está paga. Leve o ouro e deixe a gente em paz. Vamos embora. Desta vez fará exatamente o que eu mandar. Agora seja uma boa menina e se comporte. Para cima. O que houve? Eu vou alcançar vocês depois. Está bem? Está bem. Bom dia, senhor. Desculpe-me ter vindo à sua casa, mas estou aqui por um motivo. Eu sei de uma coisa que acho que vai... lhe interessar muito. E o que é? Vamos, Django. Eu sei quem roubou o ouro. De Las Cruzes. As Cruzes. As Cruzes. As Cruzes. Estamos sozinhos, não é? E eu, seu marido? E eu, seu marido? García! García! Bem, onde está o ouro? Tenho que ter certeza do que me prometeu. Aqui tem cinco mil dólares, como prometido. Lucas disse que ia me dar mais. Eu fiz acordo com sua esposa, não com o Lucas. Pode contar mais tarde. Agora quero que me entregue o ouro. Está escondido. No cemitério de Altos. O que eu fui, não sou? Não, cara. Eu fui! Onde está escondido? Ali Diga, de quem é essa cova? Sua. Vim pegar o ouro. É mesmo? Quer discutir isso? Eu lhe dou metade. É uma boa oferta, Django. É melhor aceitar. A vida da minha esposa valia muito mais que isso. Eu já lhe dei conselhos no passado, mas não quis ouvir. Agora estou lhe fazendo mais uma proposta, mas é a última. Por que é que não esquece essa história para sempre e continua comigo? Sabe que eu gostaria de poupar sua vida? Durante cinco anos, você roubou e matou. Sua dívida é muito grande. Mas eu vou cobrá-la de você. Vai pagar. O que é que eu paguei? Isso é burrice. Não. Ele não traiu você. Foi você e sua ideia obstinada de que eu sou burro com você. Eu ofereço 50% daquele ouro. O que disse? Que pena. Acho que esse é o último conselho que vou lhe dar. Os mortos estão nas covas, entendeu? E você está morto. Você está morto há cinco anos. E essa cova é sua, senhor. Cávia. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É seu. Pegue. Obrigada. Não. É para você. Adeus, Django. Adeus. 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 A CIDADE NO BRASIL